Opa, moçada! Põe-se quem puder É imperativo dançar Sentir o ímpeto Jogar as nategas Na degustação do ritmo Põe-se quem puder É imperativo tocar Fogo nas vértebras Fogo dos músculos Música em todos os átomos A nossa atlântica e atlética Romântica e poética República da Música Os físicos, místicos Bárbaros, pacíficos Índios e caras malidas Nossos exércitos Políticos, poder eclesiástico E o convívio do carnaval É hora de salvar a pérola Soltá-la, libertá-la Agitá-la como é o grande guerreiro A imagem da nação do rock and roll Se quem puder Se é hora da barca virar Não entre pânico Jogue-se rápido Cade de volta Põe-á-fricar Põe-se quem puder Se é tudo o que resta a fazer Não perca o ânimo Chegue mais próximo Sabe rock e rolo máximo África Música Sabe rock e rolo máximo Põe-se quem puder